Fala pessoal, aqui é o Wilke Costa com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero apresentar para você uma versão atualizada de um dos vídeos mais acessados aqui do canal que é um vídeo ensinando a como traduzir qualquer e-book PLR do inglês para o português e se você não sabe o que é um e-book PLR, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards um vídeo tutorial explicando detalhe por detalhe do que é um e-book PLR e os seus grandes benefícios aí dentro do mercado, tá bom? então para resumo de conversa, a gente vai utilizar a mesma ferramenta que eu apresentei no vídeo anterior a diferença é que nesse novo vídeo que eu estou gravando, eu vou apresentar no decorrer do mesmo o macete para você driblar a limitação que a ferramenta impõe porque algumas pessoas estavam deixando comentários lá no vídeo falando que a ferramenta não traduz e-books com maiores de 10 MB ou seja, e-books que tinham um tamanho maior do que 10 MB, a ferramenta não traduzia, era limitada então eu vou apresentar o macete para você driblar essa limitação, beleza? Combinado? então vamos lá, primeiro passo, você vai vir aqui no Google e vai colocar DOC Online Translator e vai clicar na primeira opção, ok? eu separei aqui dois e-books para poder traduzir, um está em versão .doc e o outro está na versão .pdf, vou mostrar os dois exemplos para ficar claro na sua mente todo o processo pronto, a hora que o site carregar, o que você vai fazer? você vai clicar aqui nessa opção, ó, tradutor para abrir a página de tradução vamos aguardar aí lembrando, Wilker, geralmente os e-books que nós compramos, sendo estes PLRs, eles estão todos em inglês se você comprar esses e-books lá fora, nos sites gringos, todos eles estarão em inglês então você vai ter que fazer a tradução obrigatoriamente ah, Wilker, então, será que não existe um local onde eu possa comprar e-books já traduzidos pronto, só para mim, colocar o meu nome e revender? claro que existe, e aproveitando a sua pergunta e a sua curiosidade eu quero apresentar a minha loja virtual, a PLR Lab, ok? onde eu apresento, aliás, nem apresento, eu vendo e-books PLRs todos em português a maioria com a estrutura completa de vendas, com páginas de vendas, páginas de captura, obrigado é, páginas de confirmação, tudo, tudo que você precisa então, eu convido você a visitar, eu vou deixar o link na descrição, ó e você vai navegar pela loja e encontrar diversos e-books PLRs já prontos aí para você apenas comprar, colocar o seu nome e colocar para venda nas principais plataformas só para você ter uma noção, nós temos aqui, ó, e-book de crochê, de bitcoin, de SEO, de foco, produtividade, desenvolvimento pessoal temos várias coisas aqui, vários diferenciais, tá bom? tirando esse momento merchan, vamos voltar lá ao site de tradução, beleza? você comprou um e-book lá da gringa, está com dificuldade para traduzir, não quer pagar um freelancer você vem aqui na ferramenta, ó, clica lá na opção de tradutor, você vem aqui e clica para enviar um arquivo você vai escolher o arquivo que você quer traduzir inicialmente, a gente vai traduzir o arquivo que está em .doc, ou seja, na versão já pronta para edição porque o arquivo PDF, além de traduzir, a gente precisa converter ele para doc para poder fazer a edição a gente vai aprender tudo isso aqui nesse vídeo também pronto, vamos aguardar aí, já cliquei, né, vamos esperar abrir a janelinha para a gente selecionar o arquivo lembrando, essa ferramenta é realmente um pouco lenta e às vezes pode até travar mas não se preocupa, é só aguardar que ela volta a funcionar, tá bom? pronto, quando abrir essa janela aqui, você vai procurar o arquivo que você quer traduzir no meu caso, o arquivo está aqui na área de trabalho, está aqui ele, ó eu vou clicar para selecionar e pedir para abrir pronto, às vezes agora é só aguardar o carregamento aí da plataforma pronto, ele vai carregar o seu arquivo já vai detectar o idioma, né, e vai fazer a conversão para o português vamos aguardar dependendo do tamanho do arquivo, ele realmente demora pronto, detectou o idioma, agora é só clicar em traduzir pronto, ó ele vai preparar o download certo vamos aguardar ele liberar o link enquanto ele vai liberar o link aqui para download eu vou mostrar para você o arquivo em inglês, tá, eu vou abrir o arquivo porque a gente não fez isso, né só para você ter a prova de que o arquivo está em inglês e posteriormente vai estar em português após a conversão lá está aqui, ó isso aqui é um e-book PLR que trata sobre doenças no coração eu comprei no site da gringa, certo, ó e estou fazendo a conversão, ele está todo em inglês aqui como você pode perceber ele possui 68 páginas certo, ó e agora a gente vai fazer vamos baixar ele aqui para o português ele ainda está fazendo a contagem das palavras e agora sim, ó baixe seu documento traduzido clicou no botão ele vai fazer o download já do e-book em português pronto, ó está fazendo o download deu 6 megabytes, né vamos aguardar a conclusão do download pronto, agora eu vou clicar aqui para abrir o arquivo vai abrir aqui o arquivo e você vai perceber que o arquivo está em português deixa eu clicar aqui para habilitar a edição pronto, só não é capa, né porque a capa é um arquivo de imagem e ele não vai traduzir você vai ter que criar outra capa mas está aqui, ó todo traduzido bonitinho aí só para você fazer os ajustes ok? perfeito qual é o próximo passo? o próximo passo após você traduzir o material é você fazer as edições que faltam com algumas palavrinhas ou outras que ficaram desconexas você faz a edição muda a capa e já pode começar a vender o mesmo aí nas plataformas, tá bom? então eu vou clicar aqui para fechar e agora a gente vai ver como é que faz para traduzir um arquivo em pdf então a gente vai clicar aqui novamente em tradutor e dessa vez a gente vai traduzir esse arquivo aqui, ó marketing de afiliado supremo, né traduzindo para o português literal eu vou abrir ele aqui, ele está em pdf e você vai perceber ó, que ele está também em inglês, tá tem 60 páginas e tal a gente vai fazer a tradução dele estando em pdf depois que a gente fizer a tradução dele em pdf a gente vai fazer a conversão do pdf para o formato de word que é para a gente poder editar então a gente volta lá no site tradutor, né já coloquei aqui, tradutor perfeito vamos clicar aqui para enviar o arquivo o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente a única diferença é o formato do arquivo então eu vou procurar ele aqui, ó tá aqui ele e clico em abrir pronto, vamos aguardar o carregamento olha, pronto era exatamente isso que eu queria apresentar de forma proposital para você este arquivo é muito grande infelizmente não suportamos arquivos maiores que 10 megabytes tente dividir seu pdf em pequenos pedaços pronto, o que a gente pode fazer nesse caso? que é um relato de muitas pessoas que assistiram o outro vídeo e reclamaram ah, o que você indica uma ferramenta que tem limitação? lógico, é uma ferramenta gratuita e por ser gratuita tem a limitação dela, né então o que acontece? esse arquivo aqui, ele possui 17.2 megabytes o macete que eu quero apresentar para você é justamente a compressão desse arquivo utilizando uma outra ferramenta online para depois você traduzir então a gente vai utilizar nesse caso aqui para fazer essa compressão ou seja, comprimir o arquivo a gente vai utilizar um site chamado ilovepdf é um site onde você tanto pode fazer a compressão de arquivos pdf como também pode converter ele de pdf para o Word então vamos abrir aqui o arquivo aliás, o site, né ilovepdf clico aqui na primeira opção e logo de cara eu já vou procurar aqui, ó comprimir pdf qual é a função dele? diminuir o tamanho do seu arquivo pdf mantendo a melhor qualidade possível para poder você conseguir fazer lá a tradução dele, tá bom? então vamos lá selecionar arquivos pdf eu vou procurar o pdf em questão tá aqui ele clico em abrir e vou clicar para comprimir pronto ele vai fazer aí a compressão vai ter 17 megabytes veja bem, ó ele é muito maior do que o limite de 10 megabytes ao final veremos com quantos megabytes ele ficou 30 segundos vamos aguardar um pouco mais certo 47% 70% só aguardar que vai dar certo, tá bom? eu já vou deixar aqui no ponto para a gente poder traduzir ele ó, carregamento completo comprimindo pdf pronto, ó seus pdf estão agora 70% mais leves de 17.25 megabytes ele ficou com 4.06 megabytes totalmente comprimido com um tamanho infinitamente menor e que agora sim a gente consegue colocá-lo lá dentro do tradutor online para a gente poder fazer a tradução certo? certo? esse é o primeiro passo de trabalho com arquivos pdf que sejam muito grandes para a gente poder conseguir comprimir e colocá-lo na ferramenta online para a tradução vou pegar ele aqui, dar um ctrl x eu venho aqui vou excluir esse que é muito grande e vou dar um ctrl v aqui para colocar o comprimido daqui ele, ó certo? 4.5 megabytes então a gente vai vir aqui e agora eu vou lá na ferramenta e vou clicar para enviar um arquivo agora sim a gente vai selecionar ele lá bonitinho para a gente poder traduzir clico em abrir pronto, aí ele vai fazer a tradução primeiro ele detecta o idioma, né? de inglês para português você vê que agora ele passou, né? então a gente comprimiu o arquivo está um arquivo menor logo ele passou aqui no limite de 10 megabytes da ferramenta então isso aqui você já cai por terra essa barreira de tamanho, né? então esse vídeo é justamente para isso para resolver os seus problemas cliquei em traduzir agora é só aguardar o procedimento vamos aguardar como eu falei a ferramenta realmente é muito lenta mas por ser gratuita a gente é tem que aguardar mesmo pronto, ó obrigado traduzindo tantas palavras quase pronto beleza enquanto isso eu vou aqui no I Love PDF já vou deixar pronta a opção de conversão por quê? porque a gente está traduzindo o arquivo PDF e o arquivo PDF não dá para a gente editar como a gente faz no Word, né? então a gente tem que converter o arquivo para o Word como é que a gente faz isso? a gente procura aqui, ó converter PDF e procura a opção, ó PDF para o Word clicou nessa opção ele já vai deixar no ponto de você selecionar o arquivo PDF para poder fazer a conversão e esse arquivo PDF tem que ser oriundo daqui dessa ferramenta então está preparando o download ainda 95% tudo pronto pronto baixe seu documento traduzido aqui ele dá a opção também, ó converter meu PDF para o Word mas como a ferramenta é muito lenta eu dou prioridade ao converter do ILOV PDF porque é bem mais rápido, tá certo? pronto fez aqui vou clicar aqui para mostrar na pasta para poder já pegar o arquivo e levar lá para a área de trabalho para a gente poder fazer a conversão para o Word vou clicar para abrir você vai perceber que o e-book está em inglês aliás, está em português após a tradução só para a gente constatar na prática, certo? a capa se mantém em inglês porque é um arquivo de imagem mas está aqui, ó está todo em português bonitinho aí conforme manda o script certo? vou fechar agora vou apagar o arquivo que está em inglês vou deixar só isso que está em português agora eu vou fazer a cereja do bolo, né? no caso converter de PDF para o Word então vou clicar aqui no botão selecionar arquivo PDF venho aqui procuro o arquivo que já está traduzido lembrando pronto clico para converter eu vou fazer aquele mesmo procedimento repare que é bem mais rápido do que o site de tradução ó convertendo PDF para o Word e agora é só aguardar aí a gente finaliza graças a Deus o processo de tradução e conversão do arquivo baixar o Word pronto já está em Word então significa que a gente já pode editar o material conforme a nossa necessidade só que após a conversão do PDF para o Word lembra que o PDF estava com 4 MB após a conversão o formato do arquivo do Word está com 18.8 MB isso já era esperado por quê? porque esse arquivo forçou muitas imagens essas imagens acabam pesando um pouco mais o tamanho do arquivo final mas isso é irrelevante porque agora sim nós temos um arquivo traduzido e temos um arquivo convertido para doc que é o formato do Word para a gente poder colocar o nosso nome fazer as edições e publicá-lo para a venda aí nas plataformas caso este seja PLR vou clicar aqui para abrir no Word direto e aí você já vai ver que tudo que eu falei se fez verdade porque ao final nós temos um arquivo que antes era muito grande para ser traduzido e agora está traduzido e ainda mais no Word pronto para ser editado olha aí que coisa linda está no Word todo traduzido pronto para edição ainda não galera? show de bola né? então nesse vídeo o que foi que eu quis passar para você? eu quis atualizar o vídeo anterior para apresentar para você não só a mesma ferramenta que a gente já utilizou no vídeo anterior para poder traduzir o arquivo mas quebrar uma objeção que estava ocasionando a dor de cabeça de vários usuários da ferramenta que era essa limitação no tamanho do arquivo se o seu arquivo tem mais de 10 MB você fazendo todo esse processo que eu fiz aqui você vai conseguir utilizar a ferramenta lá para traduzir dessa forma ainda sai muito mais barato porque é tudo de graça do que você pagar um freelancer para poder traduzir um arquivo aí depois você só dá uma pincelada para ajustar a ortografia do texto para tê-lo pronto para a sua audiência que vai comprar de você tá certo? então basicamente era isso que eu queria apresentar nesse vídeo uma forma de você traduzir qualquer e-book PLR de tal forma que você não se limite à limitação que a ferramenta te impõe e se você quer novamente e-books PLR de qualidade em português visita aí a minha loja plrlab.com.br para você ter acesso sempre que possível aos melhores PLRs da atualidade essa loja ela está sendo atualizada toda semana com novos e-books todos eles em português com estrutura completa de vendas para você poder ganhar dinheiro de uma forma que você não precise ter tanto trabalho tá bom? qualquer dúvida deixa o seu comentário abaixo se você gostou do vídeo dá um like compartilha com a tua audiência e no mais vou ficando por aqui um grande abraço sucesso e a gente se vê por aí